Mas eu quero falar um pouquinho de política propriamente agora, de eleição. O Lula venceria Tarcísio em 1926 em pesquisa problemática. Uma pesquisa que eu considero problemática da Genial Quest. Eu vou explicar por quê. E não vai aqui desconfiança no sentido de manipula isso, manipula aquilo. Eu tenho as restrições e a melhor maneira que eu tenho de ser honesto com você, com o próprio Instituto, é expor as restrições que eu tenho e vou dizer quais são. A Quest fez uma pesquisa, já tinha, é o mesmo levantamento que avaliou o governo Lula. Foi feito entre os dias 2 e 6 de maio, entrevistou 2.045 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. E eu começo discordando da primeira pergunta. Eu estou falando do relatório que eu recebi. Pelo que eu percebi, a Quest andou dividindo alguns relatórios, dando alguns especialmente para alguns jornalistas e tal, não sei o quê. Eu vou falar do relatório público e de alguns números que saíram por aí. Essa pergunta aqui. Acha que Lula merece mais uma chance em 2026? Nós estamos com um ano e cinco meses de governo. Um ano e cinco meses de governo. Acha que Lula merece mais uma chance? Ah, você não é especialista em pesquisa. FAUETE LÍNGUIS, como diria em latim. Vou olhe bem. Cala a louca! Calo não. Calo não. Não sou especialista em pesquisa, mas de linguagem eu entendo. Linguagem eu entendo, porque essa é minha área original. De repente você tem, sei lá, você é um empresário, tem alguns empregados e tal, você acha que o empregado não é tão bom assim, aí você faz a pergunta. Será que fulano merece mais uma chance? Ô, Valeu Berne! Oi. A quem você dá mais uma chance? Ah, vamos dar mais uma chance. Tá ruim, tá? Quando você fala, acha que merece, então vira uma questão de merecimento, mais uma chance em 2026, lá adiante? Por exemplo, você poderia falar assim, você acha que Lula vai ser reeleito em 2026? Isso é uma percepção. Você concorda que é diferente, Larissa pergunta? Você concorda, Valeu Berne, que é diferente? Sim. Pode até me dizer a mesma coisa. Agora, merecer mais uma chance, merecer mais uma chance, mas quem é o adversário? Contra quem? Eu não gosto, não acho, acho que essa pergunta é indutiva. Com todas as vênias, a Quest, é o Felipe Nunes, respeito o Instituto, respeito o Felipe, mas a pergunta é indutiva. Não merece mais uma chance, 55. Merece outra chance, 42. Não sabe ou não respondeu, 3. Eu diria que, considerando o tratamento que recebe de algumas, dos veículos de imprensa no geral, acho até que o resultado é muito bom. Mas não gosto da pergunta. Porque, na verdade, me parece que a pesquisa tem um objetivo. Se não tem, resultou nisso. É testar nomes, especialmente o nome de Tarcísio. Quem seria melhor para enfrentar Lula em 2026 se Bolsonaro não puder concorrer? Então, aqui, uma coisa é você perguntar quem seria melhor para enfrentar Lula em 2026 e oferecer as alternativas. Outra coisa é quem seria melhor para enfrentar Lula em 2026 se Bolsonaro não puder concorrer? Você está induzindo e ligando as alternativas ao nome de Bolsonaro. Necessariamente. O Felipe é coautor de um livro sobre polarização. Essa é uma pergunta que espelha a polarização na sua plenitude. Mas, essa pergunta é feita ao eleitorado como um todo. Depois tem um corte específico que eu vi na coluna de um jornalista que é só para o eleitorado bolsonarista. Então, diz assim, quem é o melhor nome para enfrentar? Michelle e Bolsonaro. 28%. Vem cá, os eleitores do Lula também responderam isso e acham que a Michelle é melhor como alternativa? Ou, Larissa? Oi? Quando o eleitor do Lula diz que a Michelle é melhor para enfrentar o Lula é melhor porque o petista acha que ela vai ganhar ou porque ela acha que ela vai perder? Porque acha que ela vai perder, né? Aham. Aí, outro diz. Tarcísio de Freitas. 24%. Ratinho Júnior, 10%. Romeu Zema, 7%. Ronaldo Caiato, 5%. Mas, espera aí. Quem quer a reeleição de Lula respondeu essa pesquisa? Isso mede o quê? Está torcendo para ganhar ou está torcendo para perder? Segundo vi numa coluna, quando se pega só os eleitores de Bolsonaro, 41% preferem Michele e 33% o Tarcísio. Essa pergunta faz sentido para os eleitores do Bolsonaro. Segundo entendi que está lá. Para o conjunto, não. E aí, se faz... Atenção, o Vale e o Bene. O Lula aumentou a diferença dele em relação a Bolsonaro no segundo turno, numa simulação do segundo turno. Hein, Reinaldo? É. Está assim. Se Bolsonaro escolher Tarcísio como candidato em 2026, você votaria em Lula, 46%. Votaria em Tarcísio, 40%. Bom, mas não é o Tarcísio que está disputando com Lula, é? Não. Quem que está disputando aqui? É o Lula e o Bolsonaro. Uma diferença que era de 1,8 virou de 6. Então, melhorou a situação. O que há de errado no meu raciocínio? Hum? E eu não entendi, pelo menos no relatório que me chegou, não. Pergunta, se Bolsonaro escolher Michele como candidata, você... Tem só com Tarcísio. Hã? Então, realmente, eu não considero a pesquisa... A pesquisa... A pesquisa, ela é indutiva. Desculpa, tem que ser a pesquisa... Se esses disputarem a presidência, quem você vota? Primeiro turno? Simulação do segundo turno? Isso aqui é para verificar se Tarcísio rola, não rola? É uma pesquisa de natureza especulativa? E não para constatar o que é que pensa o eleitor? E aí tem lá, votaria, não votaria e não conhece. Jair Bolsonaro, 39 votariam, 54 não votariam. Mas ele nem candidato vai ser, não pode ser. E 5 dizem não conhecem. 5 dizem que não me conhecem. Pô, aí, como é que ele me conhece? Fernando Haddad, 32 sim, 50 não, 14 não conhecem. Michele Bolsonaro, 33 sim, 50 não votariam e 15 dizem não conhecer. Lula, 47% votariam. Bem perto dos 50%. 49, também perto, não votariam. E 2 dizem não conhecer Lula. Tem uma simulação com a Glazer, 10% sim, 34 não e 53 dizem não conhecer. E aí vem Tarcísio, 28 sim, 30 não e 39 não conhecem. E aí que entra, então, viva Tarcísio, porque 39 não conhecem, assim que conhecerem, vai ser uma maravilha. Ratinho Júnior, 21 sim, 27 não e 50 não conhecem. O potencial, então, de as pessoas a conhecer Ratinho, ainda maior. Enfim, é uma pesquisa talhada para dizer, bom, quem é que vai enfrentar Lula? Aquele mesmo Lula cuja pesquisa foi aberta, perguntando se merece ou não merece ser reeleito. Desculpem, não passa pelo meu crivo. Ah, você é um idiota, não sabe nada de pesquisa, mas de linguagem eu sei. Não gosto da pesquisa como está.